é só que aí você perde muita bala né você tem 100 bala só fica com 50 é foda não 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 sai sai daí sai para fora sai para fora eu tô morrendo não então fica aí fica aí 30 e 33 entra no quarto aqui o caralho eu vou sair não 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 fica aqui fica aqui o cara tá vendo o cara lá na janela ele vai entrar pela sua porta aí e corre para cá corre para cá e aí o rato ó mate aí o e aí e aí o colete um colete o rifle lá Fudeu aí no microfone Já era, já renasceu Ele não tá mais aqui Boa, boa, boa Pô, essa técnica é boa também, hein, mano É Se ligou? Tipo, o homem isca O cara vai, fica ali moscando O cara veio me matar Você pegou ele na crocodilagem Pena que não tinha muita coisa Peguei um colete só Acho que de bom, só isso Importante que ele Se fodeu Ixi, tô ouvindo barulho Quase Não vai dar Tá secado Tô ouvindo o passo aqui Eu tô atrás da porta, mano Cara, eu só tenho três balas na arma Puta, eu tô vendo você, mas não consigo ver as portas Ué, você tá me vendo? Tô Ah, você não renasceu? Não Ó, o cara vai aparecer aqui Ele vai entrar Ele vai entrar A porta do seu lado direito Ele foi pro outro lado Ele foi pro outro lado Rápido Caralho Caralho Ai, me riu Oi, cara, eu tô sangrando, mano Pô, mas você conseguiu fugir do cara Tô agachado no chão Ah, ele me achou Filha da puta Essa foi engraçada Essa foi engraçada Ai, caralho Tchau, tchau Obrigado.